Fala galera, beleza? Como eu falei nos stories ontem, vou estar mostrando pra vocês aí hoje como tá separando as mudas que nasceram da sementeira e depois eu vou mostrar como separar as mudas que ficam nos vasos da dianéia nasce bastante drózera no vaso da dianéia e a galera fica perguntando será que eu devo tirar? Quando que eu devo tirar e como eu devo tirar? Então, acompanha aí! Como eu mostrei pra vocês no início do vídeo, aqui tá a sementeira aqui nós temos sementes de capenses capenses não, desculpa, aqui nós temos sementes de tocaenses ou espatulata, né? É um pouco difícil a gente fazer a diferenciação entre uma e outra e aqui nós temos o terror de algumas pessoas Ah, eu tenho uma plantinha e ela tá cheia de drózeras, como que eu separo? Quando que eu separo? Qual o tamanho ideal que eu devo deixar pra poder separar as mudas? Tirar aí as drózeras do vaso, né? Aqui eu tenho... tô dando um spoiler já de um dos próximos vídeos que vai ser cada uma do meu cultivo, mas aqui já tá uma red dragon e ela tá lotada, lotada dessas intrusas Bom, já deixei de antemão separado aqui os vasinhos com esfagno pode ver que já tá bem úmido, como eu já havia ensinado a vocês sempre deixar o vasinho já pronto com esfagno úmido você coloca o esfagno, coloca água na bandeja e deixa lá do dia da noite pro dia, que no dia seguinte ele vai estar pronto pra você poder trabalhar isso facilita demais, muito mesmo Vamos começar por esse vaso aqui O que você vai precisar? De uma pinça, uma pinça curva Essa aqui foi comprada numa casa de... Uma casa de material de costura Ela é muito fácil de manejar, ó Consigo tirar sujeira, consigo tirar qualquer resíduo com essa pinça Bom, basicamente, da mesma forma que eu dividi o rizoma no nosso outro vídeo Eu vou fazer o seguinte, ó Pinça com a curvatura pra baixo Eu vou entrar embaixo da drózera Embaixo dela Sempre com ela aberta Por quê? Porque eu não quero pegar só a raiz ou a base Eu quero pegar um pouco de musgo junto com ela Então eu pego com cuidado Pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro E aqui Já tirei a primeira muda Primeira muda não Primeira drózera Vem com bastante raiz Porque as raízes delas são São fundas, né? E aí o que eu faço? Se eu quiser deixar separado num Num vazinho desse aqui que eu deixei Que eu fiz Eu posso deixar ela sozinha Mas aí aqui Eu vou colocar Eu coloco geralmente Quatro, cinco Dependendo do tamanho Da drózera que eu tirar Então como ela já veio com um pouquinho de musgo Eu uso agora A curvatura pra baixo Faço o buraquinho No vaso Curvatura pra cima E Espeto No musgo Olha que beleza Perfeitamente Transplantada E como a gente tirou com o musgo Em volta da raiz A gente não estressou tanto a planta Então Pode ficar tranquilo Que esse método É um dos mais Vamos dizer assim Suaves Pra poder fazer O replante, né? E aí você acaba Limpando Você acaba Tirando todas essas Essas Intrusinhas aqui Do vaso Da sua dioneia E aí você vai acabar Vendo mais a sua dioneia Não sei É questão de gosto, né? Tirar ou não Eu gosto assim Muito cheio, né? Bem cheio Porque aí eu tenho Um ecossistema Por assim dizer Eu acho bem legal Porque aqui tem O triculária Tem Intermédia Muito intermédia Inclusive Tem as tocaenses Vamos ver se tem Algo mais Aqui no meio Não Por enquanto não Mas logo logo Aparece uma Filiformes Uma capenses Por aqui Beleza? Agora A gente vai ver aqui Como eu faço Pra tirar daqui O procedimento Vai ser o mesmo É um pouco Mais chato Aqui Porque é Uma por cima Da outra Essa Sementeira Que tem Em torno De uns Quatro Cinco Meses E aí Eu Por falta De tempo Acabei Não Separando Mas também O procedimento É bem Simples Dá pra fazer De duas Formas Ou você Corta A garrafa Com a Tesoura Pra poder Abrir e Separar Pode ver Aqui As Mudas Estão Com os Rizomas Bem Aparentes Então Tá fácil De tirar Daqui Ou Vai Vem Com a Pinça Uma Por Uma O Mesmo Procedimento Vamos Tirar Essa Que Tá Aqui Embaixo Aqui Na Base Então Dessa Vez Curvatura Com a Pinça Pra Baixo Pegou Um lado Pro Outro Um lado Pro Outro Um lado Pro Outro Bem Devagarinho Não Precisa Fazer Força E A Gente Tira Olha O Tanto De Raiz E Aí A Mesma Coisa Você Vai Pegar Furinho No Musgo Opa Deixa Focar Aqui Furinho No Musgo Pegou Na Base Da Drózera E Coloca A Raiz Lá Pra Dentro Vamos Ajustar Aqui O Musgo Em Volta Dela Galera Geralmente Caem Algumas Folhinhas Tá É Completamente Natural Não Tem Problema O A Gente Faz Enterra Essa Folhinha No Musgo Só Largar Por Cima Assim Não Precisa De Muita Coisa Porque Dali Pode Sair Mais Uma Muda Tá Esse É Chamado Leaf Aqui Um Leaf Cutting Porque Acabou Cortando Bom Então É Isso Eu Vou Dar Continuação Aqui Tem Que Limpar Aqui Todas Essas Essas Mudas Então É Trabalho Pra Caramba Que Tem Pra Fazer É Muita Coisa Que Eu Tenho Pra Tirar E Desses Outros Dois Vasos Aqui Também Tem Bastante Coisa Que Tem Que Ser Tirada Pra Deixar Ele Limpo Então Acompanha O Antes E Depois Desse Vaso Com A Minha Red Dragon Aqui Estamos Nós Com Os Vasos Depois De Limpo Tirei Aqui Deixei Algumas Pode Pode Ver Aqui No Pé Da Red Dragon Tem Bastante Né Bastante Browser Ainda Essas Eu Não Vou Tirar Porque Como Eu Falei Eu Gosto Bastante De Deixar Elas Aqui Aqui Tem Uma Também Mas Ficou Bem Mais Limpinho Ficou Bem Mais Apresentável É Isso Aqui Que Eu Usei Cascalho De Rio Número 1 Tá Bom Fica Bem Bonito Não Atrapalha Nada No Crescimento Da Dioneia Não Super Aquece O Vaso Não Solta Nenhum Tipo De Química Nem Nada Isso Aqui Se Encontra Em Lojas De Pesca E Aquarismo Se Você Não Tiver Isso Aqui Você Pode Pegar Areia Sabe Aquela Areia De Construção Lavar Ela 5 6 Vez Até Parar De Sair Aquela Sujeira Marrom E Aí Você Pode Usar Por Problema Algum E Fica Bem Bonito Olha Que Ficou Show De Bola Os Outros Vasos Aqui Olha Como Ficaram Separei Entre Espatulata Né Tocainenses E Essa Aqui É Da Cementeira Olha A Diferença Essa Aqui Foi Criada No Sol Pleno Pode Ver Que Ela Está Bem Vermelhinha Bem Bronze Adinha Essa Aqui Veio Da Cementeira Porque A Cementeira Ficava A Meia Então Ela Não Tomava Sol Direto Elas Cresceram Bem Elas Estão Fortes Mas Não Estão Douradas Por Causa Da Falta De Luz Solar Diretamente Nelas Esses Vazinhos Aqui Ficaram Com As Intermédias Deu Bastante Muda De Intermédia Então Vou Deixar Aqui Elas Vão Crescer Já Estão Com Bastante Sementes Soltando Bastante A A Que Já Deu Flor E Já Deu As Sementes Então É Só Deixar Aqui Que Elas Vão Se Multiplicar Fechou Galera Então Esse Foi O Vídeo De Hoje Não Se Esqueça De Se Inscrever Deixar O Seu Like Ative O Sininho Para Estar Por Dentro De Todas As Novidades E Deixe Seu Comentário Ele É Muito Importante Para O Crescimento Do Canal Beleza Um Grande Abraço